Oi meninas, tudo bom? Este é mais um vídeo da série Vou Casar e Agora? Ai, eu tô muito empolgada, 2015 finalmente chegou e faltam menos de 9 meses pro meu casamento. Galera, vocês não tem noção, quando eu parei pra fazer essa conta eu falei, uau! Ai a ansiedade bateu, bateu assim, muita ansiedade. Mais de um ano preparando o casamento, agora faltam 9 meses e gente, tem muita coisa pra resolver. Mas eu estou aqui pra falar de outra coisa, não do meu casamento, e sem dar algumas diquinhas pra você que acabou de ser pedida em casamento. E não sabe por onde começar os preparativos a se organizar. Então assim, duas dicas básicas. Comprar ou um caderninho ou uma agenda, pra você fazer anotações de coisas que você quer fazer, você pretende fazer contatos de igrejas, de cerimônia, de DJs, contato de tudo que vai fazer parte da sua festa. Fazer essas coisas, anotar valores de orçamentos, anotar cheques que você passou, anotar tudo. Tudo que você tiver de gastos, contatos com fornecedores e dados de fornecedores, escolhas também, pra deixar mais fácil, mas tudo se concentrado num só lugar. Eu acho muito bacana, porque a agenda você consegue carregar na bolsa e ir nos lugares também. Outra coisa que eu fiz, gostei bastante, foi abrir uma pasta no meu computador chamado Casamento. Dentro dela, eu coloquei várias pastas. Então eu fiz pastas de inspirações. Eu coloquei coisas de noiva, essa pasta com senha pro noivo não entrar, é muito importante. Então lá você pode colocar maquiagens, inspirações de penteados, de vestidos, de sapatos, de várias coisas que vão compor seu look pro dia. Outra dica, é legal, é dicas de decoração pra sua festa, ou de igrejas, de vários detalhes. São todas as inspirações. Eu também criei planilhas pra deixar lá. Então eu tenho uma planilha com tudo que vai no meu casamento, indicando o que tá resolvido, o que não tá. Então eu sempre dou uma olhadinha pra ver quais são as pendências. Então essas são duas diquinhas assim, a parte, não fazem parte das cinco dicas que eu realmente separei pra vocês, mas que é muito importante pra organização. Assim, os cinco primeiros passos pra se organizar num casamento. Você vai sentar com o seu noivo e vai ver o orçamento que vocês têm pra casar. Então assim, casar é muito caro. E os valores de um lugar pro outro varia muito. Você acha um buffet por 20 mil e acha um buffet por 50 mil, 60 mil, 70 mil. Depende da localidade do lugar, depende do número de convidados, principalmente número de convidados, depende de muita coisa que vai estar incluso e tal. Então você vai sentar com o seu noivo e ver o que vocês têm guardado pra isso, pra dar, às vezes, uma entrada e diminuir o valor das parcelas. Pagar à vista, que também é muito bacana, que você ganha descontos. E ver quanto que vocês podem despender por mês. O que vocês podem abrir mão pra não gastar mais e conseguir separar mais pro casamento. Então vocês vão fazer um orçamento pra ver que tipo de casamento vocês vão fazer. Esse é o primeiro passo. O segundo, vocês vão fazer uma lista de convidados. Então eu, a Aline, fiz assim. Eu fiz a minha lista com todos os meus parentes e amigos. E pedi pra ele e pro Rodrigo fazer uma lista com todos os parentes deles e os amigos deles. Depois eu juntei, peguei a parte de todos os amigos, olhei pra ver se não tinha repetidos. O que a gente tenta fazer assim, quais são os meus amigos que me conheceram antes e quais amigos deles conheceram depois. E quais a gente tem mais afinidade pra ver se não repetiu ou faltou alguém. Essa lista vai ficar enorme. Vamos supor, deu uma lista de 500 convidados. Isso pra você orçar num buffet, minha filha, você vai ter que deixar até a calcinha no buffet. Porque vai ficar, geralmente eles cobram por pessoas. Então fica muito caro, muito caro. Vocês não estão entendendo. Feita essa lista, dependendo. Às vezes a pessoa tem uma família pequena, a minha é enorme. Então você fez essa lista, vamos fazer uma segunda lista. Você vai tirar aquele tio de segundo grau que você quase não vê, que só vê uma ou máximo duas vezes por ano, que não fazem parte da sua história. Você vai deixar aqueles tios que são mais pertos de você, geralmente os de primeiro grau, os primos mais chegados, os parentes mais próximos, a família, né? E os amigos, você vai deixar de lado os colegas. E vai deixar mais os amigos, aqueles que fazem parte da sua história e que são amigos mesmo. Então você vai fazer a lista assim. Infelizmente, gente, é o que a maioria hoje em dia faz, porque casar é muito caro. Então você faz essa lista, chega num comum acordo com o seu noivo, né? Porque às vezes você tem que debater algumas coisas. Sempre vai ter a sua mãe e a sua sogra falando Ah, mas não vai convidar fulano, não vai convidar ciclano. Não, o casamento é nosso. E aí só vai ter condição financeira pra convidar X pessoas. Pra convidar mais duas, três, dez pessoas a mais, a gente não tem condições. E se você tiver uma língua afiada, você vai acabar falando Olha, é tanto pra convidar a mais. Se você quer convidar, tudo bem. Tá aqui o boleto pra pagar do a mais, sabe? Então você tem que ter aquele jogo de cintura, porque às vezes você vai chamar um, mas não quer chamar o outro, mas vai chegar sempre o pai ou a mãe falando Ah, mas chamou fulano, não vai chamar ciclano? Então tem que ter aquele jogo de cintura e tem que ser aquelas pessoas que são próximas realmente de você e que façam também parte da sua vida com o seu noivo, com o seu futuro marido. Então você vai chegar nessa segunda lista. O terceiro item da nossa lista é ver a data e o horário do seu casamento. Como escolher uma data? Lembra daquele orçamento que a gente teve? Então quanto mais luxuoso, talvez, ou mais... Como que eu posso falar? Mais detalhes do casamento, mais fofuzinhos você quiser, mais longe, melhor você colocar. Porque dependendo do seu orçamento também, se você tiver 10 mil por mês pra fazer seu casamento, beleza, 2, 3 meses, sai casamento! Mas se você quer um casamento cheio de coisa mesmo, programa muito tempo antes pra você ver quanto tempo você vai pagar e tal coisas. Outras coisas que são legais que eu vi quando eu decidi marcar o casamento foi Eu recebo meu apartamento no mês X e vou deixar pelo menos 8 a 10 meses pra obras e tempo de chegar no móveis e tal, pra marcar meu casamento. Então eu tinha, na verdade, programado 6 meses depois. Eu tinha me dado 6 meses pra fazer obras no apartamento. Só que aí eu pensei, uma, se atrasar. Segundo item, calor ou frio? 6 meses depois, seria aqueles meses de inverno. E eu falei, poxa, minhas madrinhas vão sofrer com aqueles vestidos morrendo de frio. Não é legal. E eu vou ter que casar, sabe, com, sei lá, vai ser complicado casar com um vestido mais fininho, mesmo que seja uma comprida naquele inverno de rachar. Eu vou passar muito frio. Eu não gosto de passar frio. Pronto. Então eu comecei, aí eu comecei a estourar os meses pra saber uma data que também não fosse muito calor, porque o pé, ele tem muito calor. Ele é muito calorento e também ia ser uma judiação, todo cheio de roupa, os padrinhos também. Então eu procurei um mês que não fosse nem tão calor e não tão frio. Então isso pesou bastante pra eu verificar. E este não foi meu caso, mas pode ser o seu. Uma flor específica. Você quer uma flor que você faz parte da história de vocês dois, ou uma flor que você ama a vida inteira ou sempre desejou que seu buquê fosse daquelas flores. Então você tem que ver a época do ano que ela dá. Pra... Uma. Pra quem for fazer seu buquê achar, Outra, valor, custo. E também decoração, todas essas coisas. Então você tem que ver as flores que você quer usar pra decoração, ou pelo menos, mais ou menos. Como eu não tinha uma flor específica que eu queria usar ou no buquê ou na decoração, eu fui mesmo pelo clima e o tempo pra dar pra reformar meu apartamento. Então foram as duas coisas que eu planejei mesmo pelo tempo. Então, você planejou a data. Então você vai ver agora o horário mais ou menos que você quer. Se você quer se casar de dia ou à noite. Isso já vai enrobar as duas próximas dicas. Porque de dia, se você quer um casamento... Você acha bonito o casamento de dia por causa das fotos, porque... Não sei. Tem algum... Você tem algum filho pequeno e você não quer que fique muito tarde porque a criança às vezes fica chata, dorme cedo e tal. Então você quer fazer de dia. Então você tem que ver se alguma igreja faz de dia. Geralmente, casamento começa às 5 e vai até às 9 da noite os horários. Então às vezes é mais fácil você fazer numa chácara ou numa praia, num salão, alguma coisa assim, que você pode fazer em horários alternativos. Até a irmã da Kata fez de dia nas montanhas, que ela mora no Canadá e ficou maravilhoso. É um dos casamentos mais municípios que eu já vi, assim. Eu vi por fotos. Eu não fui porque era no Canadá e eu estou também pra casar. Ia sair muito pesado pra eu ir pra lá, mas fiquei morrendo de vontade. Porque eu amo a Flávia. Beijo, Flá. E... Então você vai ver mais ou menos as coisas que você quer pra você, que combinam com você, se vocês querem de dia ou de noite. E a gente vai meio que pré-agendar o horário pra você poder chegar no salão e falar Olha, meu casamento, eu tô pensando em casar tal horário pra eles falarem até que horas vai ser a festa. Que geralmente são de 4 a 5 horas de festa. E também, assim, você... Agora vamos para o quarto passo, pra eu não me enrolar. É a igreja. Se você vai fazer um casamento mais tradicional, você já vê a igreja. Pesquisa. Eu procurei no Google, pedi indicações de amigas. Várias amigas me indicaram igrejas aqui em São Paulo. Eu queria uma igreja que a tortura fosse mais trabalhada, mais desenhada. Eu falei pra vocês no último vídeo, contei como escolhi minha igreja. Se vocês querem, vou deixar no final do vídeo pra vocês darem uma olhadinha. Então, assim, a igreja, você pode ter ou a igreja do seu bairro. Se você casar na igreja do seu bairro ou do seu noivo, geralmente não tem custo. Ou uma igreja que você tenha mais afinidade com a santa, conheça a história ou assista mais a missa. Que não precisa necessariamente ser a igreja do seu bairro, né? Então, você pode ou pesquisar várias igrejas e conhecê-las. Dependendo, durante a semana é mais complicado, porque nem todas estão abertas à noite pra você visitar e tal. Chegou na igreja, você tem que ver também. Eu tenho 300 convidados. Quantas pessoas cabem na minha igreja? Eu fui numa igreja, num casamento na igreja de São Francisco, acho que em Osasco, alguma coisa assim. E tinha, tipo, 200 convidados e a igreja cabia 150. Ficou muita gente nas laterais, em pé, atrás. Então, você tem que pensar também no conforto dos seus convidados. Porque, gente, é um casamento. Todo mundo tá ali pra participar do seu grande dia. Todo mundo quer, tipo, participar legal, né? Não em pé na igreja e tal. O casamento dura 50 minutos, 1 hora. Então, vamos ter, tipo, um respeito de convidados e arrumar uma igreja que caiba todo mundo ou convidar menos pessoas. Eu acho, é minha opinião. A outra coisa é, você tem 300 convidados e a igreja cabem 700. Cabe todo mundo? Cabe com folga. Só que você tem que pensar que, quando você for entrar na sua filmagem, nas suas fotos, vai estar metade da igreja vazia. Porque a igreja comporta muito mais pessoas que você convidou. Então, você pode pensar nisso também. Pra não ficar aquela entrada meio chocha, metade da igreja você andando sozinha, sem ninguém em volta. E também, pro depois, pras fotos e para a filmagem. Então, acho que de igreja é mais ou menos isso. Tenta, se for uma igreja muito concorrida, gente, dois anos antes, três anos antes. Porque um ano antes, você pode não achar data ou horário. Você quer casar às seis, só que você vai ter horário às nove na data que você quer. Então, quanto antes você conseguir fechar a igreja, menos problema você vai ter. Claro, se for uma igreja super concorrida aqui em São Paulo ou na sua cidade. É o salão onde vai ter a festa. É o último item dos cinco passos que eu separei pra vocês. Então, assim, se você não vai fazer na igreja e vai fazer uma chácara, você tem que ter sempre um plano B no local. Então, não adianta ser um lugar totalmente aberto e não ter um salão pra se acontecer de chover. A gente nunca sabe quando vai chover e pode calhar chover no dia do seu casamento. Então, passa todo mundo pro salão. Se o local que você escolheu não tiver um salão que comporte todo mundo na sua festa, gente, procura outro. Pesquisa que esses lugares existem. Então, é o principal dica pra quem vai fazer casamento na praia ou na chácara. Ter um espaço fechado, além do aberto, pra se acontecer algum imprevisto do clima. Outra coisa é sempre pensar. Casamento às sete da noite, seus convidados vão começar a se arrumar lá pras três e meia, quatro horas. Sair de casa às seis, dependendo do tamanho da família. Esse horário, né? Quatro horas, três horas. Sair de casa às cinco e meia, seis horas, pra estar no seu casamento às sete. Esse meio tempo, ninguém vai juntar. Pegou? Aí as pessoas vão chegar às oito na festa. Oito, oito e pouco, morrendo de fome. Então, geralmente, os bufês indicam o quê? Um coquetel, mais o jantar. Se for um casamento, vamos supor, às nove da noite, as pessoas vão chegar às dez. Então, geralmente, elas vão jantar antes de sair de casa. Então, um casamento às nove, pra uma festa às dez, não tem jantar. Então, o valor, aquele custo que você tinha, aquele orçamento, ele vai baratear porque não tem a parte de jantar. É um coquetel mais reforçado, né? Ninguém vai passar fome, pra aqueles que não jantaram. Mas não tem o jantar nesse tipo de casos. Ou, vamos supor, se você vai casar à tarde com uma chacra, casar às três, duas e meia, três horas. As pessoas vão almoçar meio-dia e vão comer tranquilamente no seu coquetel. E o casamento tem, geralmente, quatro horas. Quando for umas sete horas, todo mundo vai estar indo embora e ninguém vai jantar. Então, são diquinhas, tá? Uma dica legal pra quem tá com o orçamento apertado e procura buffet com tudo fechado é procurar datas de sexta-feira e de dubigo. Sexta e domingo são dias mais baratos em buffet. Lógico, porque as datas mais procuradas são os sábados. Se você tiver a oportunidade de casar numa quinta, melhor ainda. Só que tem um problema. O buffet é baixa? Baixa e muito. Só que igreja você vai ter essas datas. Só que a decoração da igreja você vai acabar fazendo sozinho. Casado de sábado, você vai ter quatro ou cinco noivas dividindo o valor de decoração. Nessas datas, será uma data só sua. Não deixe nos comentários sugestões de vídeos com esse tema, que vocês têm de dúvidas, que eu vou fazer com certeza. E eu vou atualizando vocês também agora até o final do ano com coisinhas que... Até o final do ano não, né? Até o meu casamento com coisinhas que eu estou fazendo pro casamento. É isso, meninas. Beijos e até a próxima. Ah! Assina o canal se você é nova por aqui pra não perder nenhum vídeo dessa série. A continuagem de gente que eu vou convidar com o meu casamento é pouquíssima. Perto do tamanho da igreja. Então a igreja vai ficar vazia. Eu vou entrar na igreja e vou andar mais na metade da igreja sem ninguém. E então são vários detalhes que a gente tem que pensar e decidir antes de escolher tudo. Tudo é detalhe. Tudo a gente tem que ter muita atenção pra fazer o que a gente quer. E é um sonho, né? Porque eu não me entendo. Pô, não sei. Da vida, eu acho, da maioria das mulheres. Pelo menos que eu conheço e penso em fazer a igreja ou fazer uma cerimônia assim, né? São muitos os detalhes.